Gente, eu acabei de pegar um troféu, mas não deu pra gravar porque eu não sabia que ia dar troféu Olha só, navio ali afundando, ó Navio afundando Afundou o navio Qual foi o troféu que eu peguei? O troféu que eu peguei Foi Cadê o troféu? Cadê o troféu? Eu disse no final do vídeo passado Que Eu disse no final do vídeo passado Que Iria ficar treinando aqui No mar Egeu Na região de Megares Óscida Nessa região aqui Eu disse no final do vídeo passado Que ia ficar uma hora O pan do meu navio nessa região Uma hora Aí Eu derrubei um navio lendário Abarrou aí nele, melhor dizendo Deu porrada de item Aí Aí eu consegui Mais um Cadê o troféu? Tá aqui, ó Aí eu consegui esse troféu aqui, brother Eu ainda estou Eu ainda estou upando o meu navio Mas eu consegui o troféu aí, brother Só estou registrando Porque estou fazendo um detonado da platina De repente apareceu um navio muito difícil Fugir Depois eu voltei e peguei ele Aí eu derrubei ele Tá aí o troféu garantido Flagelo do Mara Egipto Mostrando todos os troféus Que eu tô pegando Então tá aí o troféu Do Do jogo É o 18º troféu 18º troféu 18º troféu Tá aí galera Felizmente eu queria gravar Na hora mesmo Só que eu nem fazia ideia de que era lendário não Eu simplesmente Derrubei o navio e pronto Barrou aí nele bem no meio Pois é Obrigado por assistir Deixe um comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não tá inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo